Está no ar o canal Robocif, consultoria em produtividade. Na videoaula de hoje, funções e pesquisas de referência do Excel. A função desloque. Com o auxílio de referências, essa função indica em qual intervalo se encontra a célula. E a sua sintaxe é desloque, você vai colocar a referência, a linha e a coluna. A altura e a largura não é muito utilizado, então não vou entrar nessa parte. Apenas com referência e a linha e a coluna. Vamos para a planilha que eu já mostro como ela funciona. Estamos aqui com a nossa planilha. Então vamos utilizar aqui a função desloque. Ela também é uma daquelas funções que ela é muito utilizada, aninhada. Ou seja, ela só é útil com o auxílio de outras funções. Então assim, ela sozinha ela parece inútil. Então, mais para frente eu vou criar outros vídeos com ela junto com outras funções. Mas o objetivo do canal é mostrar todas as funções, ou quase todas se possível. Então eu vou continuar mesmo assim, ok? Vamos lá. Vamos imaginar que eu queira descobrir qual é a profissão da Vitória Santos. Aqui. Eu vou copiar o nome dela aqui. Vou colar aqui. Como é que eu faço? Igual. Desloque. Contab. Qual é a referência? A referência é a primeira célula e a primeira linha da coluna onde está o nome da pessoa que eu preciso. Começa a nossa referência. Conta e vírgula. Qual é a linha? A linha começa a contar sempre a partir da primeira de baixo. Então a Vitória Santos teria o número 15. Linha 15. E a coluna é a mesma regra. Sempre a primeira é a próxima direita. Nesse caso aqui específico. Então, coluna 0, coluna 1. Fecho parênteses. Supervisora. Bateu certinho. Vitória Santos. Supervisora. Agora, uma vantagem legal no desloque. Ele pode ser mais útil que o PROC V. Por exemplo, o PROC V funciona sempre a partir da linha de referência. Sempre para a direita. Nunca daqui, por exemplo, daqui para a esquerda. O PROC V nunca vai fazer isso. Ah, eu coloco aqui a profissão açougueira. E com o PROC V aparecer a colaboradora Luskin. Não, não vai. Já o desloque nos permite isso. Vou fazer aqui um outro exemplo. Vou pegar aqui o nome do... René Descartes. Ou melhor, perdão. Vou pegar aqui a profissão de coordenador. Você... Prover. Então, eu quero saber quem é o coordenador da empresa. Eu sei que é o René Descartes. Como que a gente faz para o desloque trazer o nome dele? Bem simples. Igual. Desloque. Contado. Qual é a minha referência? Agora, é a célula B1. É a coluna onde está a profissão, o cargo da pessoa. Qual é a linha? O René Descartes... A regra é a mesma. Então, essa linha aqui é a 1, essa é a 2, essa é a 3 e assim por diante. O René Descartes é a linha 7. E qual é a coluna? Agora, vem a diferença. Se eu quero ir daqui para a esquerda, é menos 1. Se fosse daqui, como foi o exemplo, para a direita, seria 1, 2, 3, 4 e em diante. Sempre dá sua referência. Para a esquerda, é número negativo. 1, 2, 3, eu sou que fosse aqui, seria 1, 2, 3, 4 e em diante. Menos 4, entendeu? Da sua referência para a direita, positivo. Da sua referência para a esquerda, negativo. O mesmo vale também para a planilha. Vamos ver se a referência fosse aqui. Daqui para baixo, positivo. Daqui para baixo, negativo. Bom? Vamos lá. Então, menos 1. Fecha o parênteses. Aí, René Descartes. Essa é a dica de hoje, a função desloque. Ela sozinha não tem muita lógica, né? Não tem por que eu ficar procurando, contando linha. Imagina uma planilha com mil nomes, 2 mil, 10 mil nomes, eu ficar procurando linha por linha. Não tem lógica. Mas a gente já viu que, se ela for bem alinhada com uma outra função, ela pode ser mais útil que o PROC V, por exemplo. Como a gente vê no exemplo aqui embaixo, tá bom? Por mais, é isso aí. Siga nas redes sociais, Gmail, Facebook, Instagram, LinkedIn. O link desses meios de comunicação estão na descrição do vídeo. Eu também ofereço serviços de consultoria para o segmento logístico industrial. Atuo também como freelancer na criação de planilhas em Excel. Também aplico o reforço em Excel, tanto presencial como online. Peço que você curta, compartilhe e se inscreva no canal. E até semana que vem, se o nosso bom Deus te permitir. Um grande abraço a todos e tchau! E aí Obrigado.